Tem 19, processo 48.500, 47.25, 2014 e 76. Requerimento administrativo interposto pela São João Energia Ambiental S.A. com vistas à suspensão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado firmados pela UTS São João durante o período de indisponibilidade. Diretor relator, doutor Reif Barros. A São João Energia Ambiental S.A. foi autorizada por meio da resolução autorizativa 328-2002 a implantar e explorar a usina termoelétrica Usina São João Biogás em operação comercial desde março de 2008. Em 25 de agosto de 2014, a São João, através da carta 046, solicitou o reconhecimento de evento de incêndio ocorrido na usina em 31 de julho de 2014, como caso de força maior e, com isso, a isenção de responsabilidade sobre os rebatimentos comerciais decorrentes da indisponibilidade da usina, conforme previsto na cláusula 13 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e no Código Civil. O envio desse pedido, a ANEL, segundo o agente, foi uma recomendação recebida em reunião realizada com a CCE. Em 8 de setembro de 2014, o processo foi ministribuído. Em 19 de setembro de 2014, a CCE, através do laboratório 271, encaminhou o processo para que a SFG analisasse a ocorrência, ou não, de casos de força maior. Em 16 de outubro de 2014, a São João, através da carta 069, modificou os termos do pedido indicando a ANEL a quantidade de energia que teria deixado de ser entregue no ambiente regulado. Assim, o agente solicitou que a ANEL abonasse o volume de 6.004,82 mWh, que não foi entregue em razão do suposto evento de força maior, para que o montante fosse excluído do déficit de geração para atendimento da entrega em 2014, calculado pela CCE. Em 28 de novembro de 2014, a SFG, através do laboratório 844, se manifestou sobre o assunto. A surpreendência apresentou o entendimento de que os procedimentos para o eventual reconhecimento de casos de força maior, ocorrido durante a execução do contrato CCAR, estão na esfera da relação bilateral entre as partes signatárias dos contratos, gerador e distribuidora, não havendo necessidade ou previsão de participação da ANEL nesse processo. Diante do posicionamento da SFG, minha assessoria, através do memorando 19 e 12 de 2014, solicitou a análise da APGE e em resposta a APGE emitiu o parecer 0103, em 2 de março de 2015, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso no parecer 103 de 2015. Essencialmente foram dois pontos examinados. Um, se o evento, o incêndio, pode ser caracterizado como o caso fortuito ou força maior da cláusula 13 do CCAR. E segundo, se a ANEL precisa participar do processo de reconhecimento de evento de força maior. Começando pelo segundo, o procuradoria entendeu que sim, que dado que o CCAR, embora sendo um contrato privado e bilateral entre o gerador e o distribuidor, ele afeta outras partes, afeta a coletividade dos usuários e das distribuidoras, então ele não pode prescindir da tutela do regulador, então entendemos sim que a ANEL deve participar do processo de avaliação do reconhecimento ou não de caso fortuito ou força maior. No caso do incêndio aqui, que surgiu no próprio motogerador da usina, aqui pelo rompimento do sistema de lubrificação, a procuradoria entendeu que não se caracteriza isso como o caso fortuito ou força maior, porque ele não é nem inevitável, porque o empreendedor aqui, ele pode se cercar de medidas de segurança para evitar que isso aconteça ou mitigar os seus efeitos e nem é imprevisível, dado que isso aqui é do risco ordinário do negócio. Então, por essa razão, entendeu a procuradoria que isso aqui é o chamado caso fortuito interno. Ainda que ele não tenha sido diretamente provocado pelo agente, ele está na sua esfera ordinária de risco. Por isso, a procuradoria entendeu que não é o caso aqui de se reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Trata-se de analisar o peito apresentado pela São João Energia Ambiental, empresa autorizada a implantar e explorar a UTE São João Biogás na qualidade de produtor independente da energia elétrica. A requerente alega que ficou indisponível em virtude de fatos caracterizados como o caso fortuito ou força maior. Segundo ela, no dia 3 de julho de 2014, a usina foi atingida por um incêndio, o que gerou indisponibilidade nos meses de agosto e setembro, impedindo-a de honrar integramente as suas obrigações. Relata a empresa que o incêndio teve início no motogerador 14 pelo rompimento do sistema de lubrificação, cuja causa ainda não foi confirmada. Explica ainda que jogou óleo em partes quentes do motor, deflagrando o incêndio imediatamente para outros motogeradores adjacentes, no caso 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16, atingindo seu sistema de potência, sistema de comando auxiliar os mecânicos elétricos e painéis de comandos de radiadores dos motogeradores de 9 a 16. A empresa defende que o referido de incêndio exclui a sua responsabilidade no âmbito do CCAR, pois seria caracterizado como um evento de caso fortuito ou força maior. Dessa forma, requeriu que a ANEL abonasse o valor de 6.004,82 MWh, que não foi entregue no âmbito do ambiente regulado. A proposta da geradora era de que a referida quantidade de energia fosse excluída do déficit de geração para atendimento da entrega de energia no CCAR em 2014. Como contrapartida, ela devolveria a receita de venda correspondente a esse volume de energia. Entretanto, tal proposta não se mostra adequada, pois conforme estabelece a regra de comercialização referente a esse contrato, o déficit de geração no período não é compensado pela devolução do receito de venda. Ou seja, o encaminhamento proposto seria equivalente a suspender a execução do CCAR nos meses em que a UTE esteve indisponível, no caso aí em agosto e a primeira quinzena de setembro de 2015, o que só se justificaria com o reconhecimento de excludentes de responsabilidade, o que será avaliado nos próximos parágrafos. Segundo a SFG, não deve ser dado provimento ao peito do agente. A superintendência esclareceu que há no CCAR, na cláusula 13, caso fortuito ou força maior, previsão de que a parte atingida por evento, caso fortuito ou força maior, não responderá pelas consequências não cumprindo suas obrigações nos termos do contrato, durante o período de ocorrência do evento e proporcionalmente aos seus efeitos. Entretanto, a caracterização de tais eventos estão na esfera da relação bilateral entre as partes, não havendo necessidade ou previsão de participação da ANEL. Diante da manifestação da SFG, a PGE foi consultada em relação aos seguintes pontos. Avaliar se o evento do incêndio, tal como descrito e documentado pela São João, pode se configurar como caso de força maior, previsto na cláusula 13. Avaliar o posicionamento da SFG, do que haveria necessidade da participação da ANEL no processo de reconhecimento de ocorrência do agente de força maior. Segundo a PGE, pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior a conjugação de um fato necessário e inevitável, para o qual o contratante naturalmente não concorreu e quem impeça o cumprimento do contrato, isentando o devedor dos prejuízos resultantes. Diante disso, o parecer procurou a ferir se os fatos relatados pela requerente se enquadravam ou não nesse conceito, para então concluir sobre a responsabilidade da empresa no caso concreto. A PGE esclareceu que o incêndio, como foi relatado pela requerente, caracterizou como fato necessário, pois sua ocorrência impediu o cumprimento legal da obrigação contratada, já que as avarias observadas no maquinário reduziram a capacidade de produção do insumo. Entretanto, concluiu que tal ocorrência não pode ser caracterizada como um fato inevitável, como defende a empresa. Verifica-se pela descrição apresentada pelo próprio agente que o incêndio teve início no próprio maquinário da usina. Cabe ao empreendedor realizar a manutenção adequada nos seus equipamentos e no sistema interno que os alimenta, tornando medidas de segurança prévias. Qualquer gerador está sujeito a risco de incêndio em suas instalações e toma ou deveria tomar medidas para evitá-lo. Ademais, o incêndio, como relatado pelo requerente, caracteriza-se como risco do negócio, um risco próprio da atividade empresarial. No entendimento da PGE, permitir que riscos inerentes à atividade empresarial não sejam arcados pelo empresário, distorce a lógica da exploração da atividade econômica. Em relação à participação da ANEL no processo de reconhecimento e ocorrência de eventos de força maior, a Procuradoria concluiu que, principalmente quanto aos efeitos de reconhecimento de um evento em caso fortuito ou força maior, tem rebatimento nas tarifas dos consumidores finais. A ANEL, como agência reguladora, deve sim participar do processo, decidindo pela viabilidade da aplicação das cláusulas relacionadas ao CCAR. Assim, a PGE concluiu que, no qual eu concordo, que o fato relatado pela São João Energia não deve ser classificado como caso fortuito ou força maior, permanecendo, portanto, a responsabilidade da empresa pelo período de índice de disponibilidade. Dentro do exposto do que consta no processo 48.500, voto por indeferir o pleito apresentado pela São João Ambiental S.A. de consideração dos efeitos decorrentes da disponibilidade de geração da usina termoelétrica T.A. São João, por razão de força maior, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente vai decidir por indeferir o pleito apresentado pela São João Ambiental S.A. de consideração dos efeitos decorrentes da indisponibilidade de geração da usina termoelétrica T.A. São João, por razão de força maior. Próximo item. Próximo item.